Olá pessoal, aqui o armadilha de sobrevivência, aqui o entalho, aqui o milho para atrair a caça, coloco, aqui o torno, pessoal, as armadilhas aqui, ela pega a pacas, capivara, javali, aqui eu tenho um arco de cipó, que o arquinho é enfio no chão, aqui um gatilho, pessoal, você pega e bota aqui, caixa lá, caixa o pessoal, puxa o laço por trás, bem cuidado pessoal, para não se acidentar, quando você for armar na selva, na floresta, você tem muito tempo, armou, não se esqueça pessoal, de fazer o cercado, em volta, cercado de varas, de varas e varinhas, para caça não vem por trás, vai roubar e não se pega, forçando ela vem assim só pela frente, quando ela vem, ela vem com muita fome, chegou ela vai botar a pata, com a boca vai mexer esse milho, quando mexer, vai soltar o gatilho, fechando assim, sobre suas patas, ou sobre sua cabeça, viu pessoal, pegou com muita facilidade,